Olá, você que acompanha o Edição Extra aqui na TVA. Dois assuntos de suma importância são temas do nosso programa hoje. A distribuição de policiais militares nas cidades de Santa Catarina, principalmente as de pequeno e médio porte, e também a pandemia vista pelo olhar do empresariado. Do empreendedorismo e também do setor produtivo. Conosco estão hoje os jornalistas Fabiano Rambo, que é professor e lá integrante da Rádio Pinhalzinho, no oeste do estado. Seja bem-vindo. E o Muricy Balbinote, nosso companheiro de muitas rodadas, ele que é representante da Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina. Dando um cumprimento aos dois, eu pergunto para eles, começando com o assunto de distribuição da Polícia Militar. Nós temos hoje mais de 500 policiais novos sendo chamados para ocupar posições em Santa Catarina, e parece que essa conta nunca fecha, porque quando vem um contingente maior, muita gente se aposentou. Se vocês pudessem dar um testemunhal, o Rambo em relação à região dele, o Oeste, e o Muricy, que sendo da Adjore, transita em todo o estado de Santa Catarina. Há um sentimento de insegurança no policiamento nas cidades de Santa Catarina, ou seja, o Muricy. Bom, meus cumprimentos, Roberto, Fabiano, pessoal da equipe e também o pessoal de casa. Existe essa insegurança por uma falta de estrutura. O que se vê nos municípios pequenos não é nem um alto índice de criminalidade, inclusive está caindo em muitas cidades. Mas é o risco que as cidades correm com essa falta de estrutura. Muitas cidades têm um número baixo de policial, têm um número baixo de viaturas, e não conseguem atender de maneira satisfatória as ocorrências que lá acontecem. Então, na verdade, existe mais um temor, que a gente vê nos gestores públicos, de que algo grande possa acontecer, do que necessariamente índices de criminalidade crescendo nesses municípios. Hoje, Santa Catarina é um estado relativamente seguro na comparação com o país, mas também é um estado que recebe muitos turistas, muitos turistas que vêm para o litoral, ou as próprias pessoas do Oeste, meio Oeste, vêm para o litoral para passar as férias, visitar as praias, enfim. Então, também tem uma super concentração de policiais no litoral. Esses critérios são muito questionáveis, e que bom que eles estão sendo questionados agora, porque a gente também tem uma promessa da Polícia Militar de trazer o número total da formação de policiais militares para a corporação nos próximos anos. Isso é fruto de um erro atrás também, que já está bem identificado, de que não foi feita uma formação como deveria. Hoje, muitos policiais estão se aposentando e existem uma dificuldade em repor. E a visão do pessoal de Pinhalzinho, Fabiano Ramo? Seja bem-vindo. Olha, muito obrigado pela gentileza de estar com vocês. Espero que possa contribuir aqui com o debate nessa seleta mesa. Muricy, um cumprimento muito especial a ti. Bom, a questão da segurança pública é bastante complexa, ela é bastante difícil, porque segurança pública não se faz somente com policiais, se faz principalmente com outros fatores. Evidentemente que a própria Assembleia Legislativa do Estado tem se mostrado bastante preocupada. Tanto é que houve uma importante audiência pública, da qual o deputado Kennedy Nunes acabou propondo, ela e saindo bastante insatisfeito, porque algumas das perguntas que ele queria a resposta, ele disse não ter conseguido. Mas a grande realidade é que a falta de efetivo policial, tanto na PM quanto na Polícia Civil, é latente. É muito forte essa falta de policiais, de profissionais. Muito pelo que disse também o Muricy, faltou lá no passado fazer essa formação de novos policiais de ambas as academias, o que hoje vem trazendo uma série de dificuldades. Nós aqui em pequenos municípios, como é o caso de Pinhalzinho, município com 22 mil habitantes, tem 18 policiais, 18 policiais, duas viaturas. Houve tempo Roberto Muricy e também os telespectadores da TVAL, que os policiais tinham que rodar com uma viatura de manhã e com outra viatura à tarde, para dar a impressão que tinha bastante policial na cidade. Então é uma situação bastante séria, uma situação bastante delicada. Sem contar que houve tempos também que faltava até mesmo combustível para rodar nas viaturas. Pinhalzinho já foi pelotão de polícia militar. Hoje é um grupamento, um pelotão tem 32 homens, hoje são 18 homens. Há municípios vizinhos, como, por exemplo, Águas Frias, Nova Erechim, Saudades, que são municípios pequenos, um pouco mais próximos da gente, que quando há uma ocorrência que se denomina de nível 3, que é um pouquinho mais séria do que um acidente de trânsito, vamos assim dizer, precisa ir policial de Pinhalzinho para ir ajudar, dar complemento, dar atenção para essa ocorrência, porque, pela norma da própria PM, não se pode atender a ocorrência desta natureza somente com um policial. Então, são situações muito sérias, situações muito delicadas que merecem a atenção do governo do Estado. E aí vem a polêmica. Mais policial para cá, mais policial para lá, enfim, para onde vai? Aqui para a quarta região de fronteira, se não me engano, se vêem 61 policiais, mas a quarta região de fronteira não atende só Chapecó, atende todos esses municípios. E a crítica aqui dos municípios arredores, pelo menos assim, os bastidores, é que se mandam muitos policiais para cidades grandes, no caso, o nosso Chapecó, que é o nosso polo, e não se encaminha policiais para outros municípios menores, que creio que não é uma realidade somente aqui da nossa micro, mas seja do Estado inteiro. E aí, sim, vem a pergunta do deputado Kennedy Nunes da interferência política. Isso tem ou não tem? Acontece? Não acontece? Como é que isso realmente funciona? Eu penso o seguinte, nós estamos falando aqui de policiamento ostensivo, policiamento coercitivo, aquele que tira o bandido da rua ou impede que ele pratique o crime. A presença, às vezes, do policial tem o poder pedagógico, ou pelo menos deveria de ter, de evitar que o sujeito pense que ele é mais forte que o Rambo, não fazendo qualquer tipo de alusão ao nosso Fabiano, que está aqui hoje presente. A minha pergunta é o seguinte, se faltam policiais militares, falta o policiamento coercitivo, e o poder de investigação da polícia civil também, que é limitadíssimo. Não é um problema continuado do outro? Quer dizer, se você tem o crime, se você tem o índice de criminalidade, você pode ter até alguém que não consiga investigá-lo. É o problema a seguir. O que a gente vê, Roberto, conversando com algumas autoridades do setor, é que essas polícias têm feito um trabalho muito conjunto. Desde que o governo Moisés mudou o entendimento da Secretaria de Segurança Pública de tirar aquela figura do secretário e deixar os policiais, as corporações, se autogerirem, isso provocou alguns benefícios. Tem algumas brigas, claro, o Diego, que também eles têm benefícios diferentes, eles têm carreiras diferentes. Então, existe uma certa disputa entre a polícia civil e a polícia militar. Um desgaste, né? Um desgaste. É, exatamente. Exatamente. Alguns privilégios de um lado que mantém no outro, enfim. Mas a união dessas duas corporações tem provocado uma série de benefícios positivos. Essa redução de índices de criminalidade que aconteceram nos últimos anos, segundo alguns especialistas no setor, ela está muito envolvida com o trabalho conjunto dessas duas corporações, que é o trabalho ostensivo de estar na rua e esse trabalho ostensivo permitir que a polícia civil consiga investigar com maior qualidade. Então, você tem que pensar a engrenagem da segurança pública com os dois entes, na verdade, os três, né? Bombeiros e também o GP, também a perícia, para que eles consigam fazer esse processo de segurança de uma forma mais importante. Mas a polícia militar, por mais que não faça esse papel de investigação, ela é muito importante para mostrar o Estado, para que o Estado esteja ali presente, se mostrando, e mostrando aquela força, esse poder ostensivo, né? Mostrando que o Estado está ali. a gente começou em 2021 com cerca de 9.800 policiais militares. E a gente teve, nos últimos 15 anos, acho que o maior número foi em 2007, 2008, a gente chegou a 12 mil. Então, tem uma diferença ali de 2.200 policiais militares a menos. Também, não só por aposentadoria, mas também por pessoas que desistem da carreira, porque, às vezes, não é uma carreira que ela esperava, tem muito trabalho, muito perigo, né? A família não gosta, enfim. É uma carreira muito difícil, muito complicada. O que se precisa fazer é se criar mecanismos de formação de policiais que seja constante, que consiga superar o número de saídas. Agora, tem a promessa de formar 500, que é o limite, né? Pelos próximos 5 anos para conseguir superar esse número. Eu conversava com o comandante algumas semanas atrás, comandante Dionéi Tone, e ele falava sobre essa necessidade de policiais. Eu perguntei para ele, olha, tinha 12 mil lá atrás. Ele falou, agora só 11 mil seriam suficientes. É o que a corporação tem em mente, porque a tecnologia também ajuda muito. Antigamente, o policial militar demorava muito para fazer um boletim de ocorrência. Tinha que levar para a delegacia, tinha que levar a documentação, fazer essa conferência, todo esse processo burocrático. Hoje, consegue fazer isso no capô da viatura. Então, diminuiu muito o tempo de resposta da polícia para essas ocorrências. Isso também é um fator que tem que ser levado em consideração. Investimento em tecnologia, em câmeras, enfim, não só no pessoal, mas também no pessoal. Agora, o que tu colocas, Muricy, é muito pertinente, que é essa questão tecnológica. Nós temos alguns aparelhos, nós já temos algumas tecnologias bastante fortes que podem nos ajudar muito nesse combate à criminalidade. A gente já percebe, pelos números desse ano, por exemplo, que nós tivemos cerca de 89% dos municípios do Estado que não registraram homicídios nesse ano. Então, nós podemos dizer que Santa Catarina, apesar dos pesares, é um Estado seguro. E agora, esta integração entre as forças policiais se faz de suma importância, principalmente, para que haja uma concatenação de ideias e de propósitos dentro dessas instituições para que ande mais rápida a investigação, que haja também uma resposta da sociedade à criminalidade. No caso, a força do Estado mostrando efetivamente a sua mão. Agora, o número de policiais civis também é algo que preocupa os pequenos municípios. Vou voltar aqui à minha terra, Pinhalzinho, são três. Três policiais, mais um delegado. E há municípios que têm delegacia e que só tem um delegado mais um escrivão. Então, fica bastante comprometido o trabalho desses profissionais. Eu penso agora no ponto de vista prático, a segurança do cidadão, porque é notório isso que o município levantou, que o Estado é visto pelo cidadão por alguns parâmetros de rua. Ele vê o Estado presente no hospital público, no posto de saúde, ele vê o Estado presente com o policial militar nas ruas e vê também o Estado presente na rede estadual de ensino. Ali ele materializa a figura do Estado. Quando já se fala em questão administrativa, fazenda, ele não consegue mensurar que aquilo é um poder, mesmo ele sabendo que é um ente público, que é um poder que está ali para ajudar ele imediatamente. A lógica não seria pensar diferente? O município também começar a ter estruturas, guardas municipais, como efetivo de segurança para resolver os problemas? Não em grande proporção, mas também para ajudar a polícia militar e a polícia civil nesse trabalho? Seria e é muito importante isso, até fazer um complemento na resposta anterior, eu conversando com algumas pessoas do setor, muitas delas têm alguma reclamação que é o seguinte, geralmente você fala que o Estado serve para a saúde, educação e segurança e você tem um piso para a saúde, educação e não para a segurança. Então isso seria colocar um piso, claro, que é uma reação orçamentária, mas colocar um piso para a segurança seria uma maneira também de você financiar o setor de segurança pública com a maior facilidade, porque quando você tem um orçamento em um período de crise econômica, por exemplo, você não tem esse mínimo para a segurança e acaba que fica um setor que não tem o seu investimento como deveria ser. E as próprias prefeituras têm uma certa dificuldade financeira também para complementar esse serviço de segurança com a guarda municipal. Constitucionalmente, o Estado tem essa atribuição, e você vê que é um setor que enfrenta maiores dificuldades quando ele tem menor aporte da União. Saúde e educação têm uma participação federal muito importante nas universidades ou no financiamento do transporte escolar. Existe bem um dinheiro de Brasília mais forte para a educação e para a saúde do que vem para a segurança. Geralmente, os Estados têm que ser protagonistas na segurança pública, mas também temos que cuidar de tanta coisa que acaba ficando um pouco mais difícil. As prefeituras têm a sua capacidade de desenvolver segurança, mas também é uma capacidade limitada. A guarda municipal vai estar atuando de maneira ostensiva, ela não vai conseguir investir, por exemplo, em polícia civil ou como fazer isso, trabalhar a guarda municipal, se envolver com a polícia civil e se envolver com a polícia militar. Daqui a pouco, se polícia civil e polícia militar já não se entendem em alguns casos, imagina colocar mais uma corporação ali para fazer esse entendimento. É difícil fazer esse trabalho coletivo. Colocar um ente municipal, um ente estadual, talvez até dificulte um pouco mais o processo. não estou dizendo que eu sou contrário, pode ser que seja uma boa alternativa para alguns cenários locais, principalmente porque os prefeitos sabem mais ou menos onde ocorrem as ocorrências, mais próximos deles, quais são os locais que são mais vulneráveis, então eles podem atender dessa maneira, com guardas municipais, com pessoal de cuidado da própria prefeitura. É sobre esse aspecto, a minha preocupação é com relação às finanças dos próprios municípios e as atribuições para a implantação dos pequenos municípios das guardas municipais, porque se é para atender acidente de trânsito ou organizar o trânsito em uma cidade pequena, não há muito sentido se manter uma guarda municipal. E hoje os pequenos municípios já estão esguelados, para usar uma palavra bem chula, com relação à sua própria folha de pagamentos que muitas vezes bate lá no prudencial e os prefeitos dos finais de mandato em especial têm sérias dificuldades de fechar as suas contas. E aí sim, Muricy, muito verdade o que tu colocas, nós temos muito pouco aporte do governo federal para também a atenção à segurança pública. E aí acaba o Estado tendo que absorver toda a assistência social, absorver de maneira muito forte agora, por exemplo, as questões relativas à saúde, a outras áreas, a educação e a segurança pública ela fica importante, mas não tão importante quanto essas duas, que é a saúde e a educação que realmente são competências do cidadão ou que o cidadão espera mais de participação do Estado. Então tem esse cenário sim que é fato. É, o que aparentemente aconteceu é que fracassou aquele projeto de criar um sistema único de segurança pública, um modelo que copiaria o vitorioso sistema único de saúde, que hoje mostra a sua relevância muito maior do que se imaginava em termos teóricos na prática com o combate à pandemia. Mas nós vamos dar uma olhadinha agora como foi essa sessão especial que debateu na Assembleia a questão da distribuição dos novos policiais militares, inclusive com a participação do presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial de Santa Catarina, o coronel do Corpo de Bombeiros Charles Alexandre Vieira. Confira no VT. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial com a presença do coronel Charles Alexandre Vieira, presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública de Santa Catarina. A convocação do coronel atende a um requerimento assinado pelos deputados Kennedy Nunes e Sargento Lima, aprovado por unanimidade em plenário. Os parlamentares questionam os critérios adotados para a distribuição entre os municípios dos 500 novos policiais militares convocados pelo governo e que concluem o curso de formação em dezembro. Eles consideram um desequilíbrio, por exemplo, a região de Itajaí e Balneário Camboriú receber 79 novos homens, enquanto a região de Joinville apenas 26. Entre conversas com demais deputados e prefeitos de várias cidades, comandantes de região, comandantes de batalhão, comandantes de companhia que nós tivemos oportunidade de conversar, ficou suspensa essa dúvida no ar, senhor secretário. Então, seria importante que a gente fizesse isso até para deixar isso às claras, o esclarecimento. Mas o resultado da sessão especial frustrou parte dos deputados. É que o atual governo implantou esse colegiado que gerencia a Secretaria de Estado da Segurança Pública e há um rodízio na presidência. Este ano é a vez dos bombeiros, corporação comandada pelo coronel Charles, que não soube explicar em detalhes como foi definida a distribuição dos novos PMs, se restringindo a ler uma carta redigida pelo comandante da Polícia Militar, coronel Dionéito Onete. As movimentações dos soldados atenderão ou atendem aos estudos técnicos de distribuição de efetivo, os quais levam em consideração, dentre outros aspectos, critérios como indicadores populacionais, que é a média policial militar por habitante das cidades catarinenses, estatísticas de ocorrências e índices relativos à passagem de policiais militares para inatividade, reserva remunerada ou reformados, ou seja, critérios técnicos de gestão de pessoal com foco na reposição e equilíbrio do efetivo em todo o Estado catarinense. Pelo regimento interno do Parlamento, os deputados só podem convocar para a sessão especial os secretários de Estado, o que impede que o comandante da PM venha a dar as explicações em plenário. Para mim, não houve nenhuma das respostas que a gente precisava saber por quê, quais são os critérios, como é que é, aliás, não só eu, vários outros deputados reclamaram também. Essa forma que o governo fez de comando da Secretaria Pública ser por Polícia Militar, depois Bombeiro, Polícia Civil, isso só ajuda a dividir ainda mais a segurança pública. Segurança pública é uma só. Tudo que é segurança pública, Polícia Civil, Militar, Bombeiro, IGP, é segurança pública. E desta forma, como o governo faz, só divide mais e chega num momento como esse, o que um comandante do Bombeiro ia falar da distribuição de policiais e da Polícia Militar? Para mim, não valeu nada. O deputado Sargento Lima, que presidiu a sessão, levantou a possibilidade de conseguir a liberação da presença do comandante da PM em sessão especial. Eu acredito que não haja óbvio se o problema algum do comandante geral vir aqui fazer às vezes o secretário para elucidar essas questões que não é para explicar para o deputado. Aqui é a caixa de ressonância da sociedade. Os problemas da sociedade eles vêm aqui, chegam até conhecimento do governo através do legislativo. A princípio é assim que a máquina funciona ou deveria funcionar. Outra solução apontada foi a convocação do comandante geral da Polícia Militar para uma reunião da Comissão de Segurança Pública presidida pelo deputado Coronel Musselin. Esse esclarecimento para toda a sociedade aqui, para os parlamentares e para a sociedade de uma forma geral eu acho que é se alutar para tirar qualquer dúvida que está sendo usado critério político um critério que não é justo porque a gente tem deficiência de policiais militares no Estado todo. Então, quem recebe um achava que deve receber dois quem recebe dois acha que deve receber mais. Então, essa distribuição ele está vindo aqui fazendo essa explicação eu acredito que vai amenizar um pouco essa reclamação vamos dizer assim de alguns parlamentares e de alguns prefeitos. Bastante polêmico os deputados ficaram evidentemente irritados com a falta de informação e o nosso programa terá na sequência logo depois dos comerciais a grande pergunta a ser respondida será que funcionou este modelo do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial em Santa Catarina? Já já a gente volta para perguntar isso para o Fabiano e para o Murici. Até já! Edição Extra aqui na TVA hoje com a presença dos meus colegas o Murici Balbinotti da Adjore e também do Fabiano Rambo que é da Rádio Centro-Oeste lá de Pinhalzinho né? Briosa Rádio Centro-Oeste lá de Pinhalzinho não dá nem para disfarçar aí com esse banner bonito que ficou atrás de repente colocar ele um pouquinho para o lado porque está faltando ali o dial não está aparecendo a frequência mas é ó agora sim agora sim mas legal é importante a gente ter essa pluralidade de visões do Estado porque a tendência é normalmente o grande centro urbano e a litoralização de Santa Catarina determinarem processos e até mesmo análise de assuntos como esse a questão da distribuição de policiais militares nas do Estado mas a grande pergunta é aquela que ficou do bloco anterior o nosso Conselho Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial que substitui o modelo de uma Secretaria de Segurança Pública com esse revezamento dos comandantes e líderes de processo a cada um ano deu certo em Santa Catarina faltando aí um ano e uns seis meses para o fim desse governo ou seu Balbinote? Olha tem pontos positivos e pontos negativos como tudo na vida fazer uma análise mais abrangente mas antes disso dizer que ainda é um pouco cedo para se entender diretamente como isso afetou o setor da segurança pública também porque alguns índices de criminalidade aqui do Estado eles são envolvidos por brigas de facções que são nacionais então a gente tem uma mudança aqui no Estado de Santa Catarina mas também no país a gente teve uma queda de criminalidade coisas que acontecem fora do Estado também influenciam os nossos índices números básicos que se apresentam à primeira vista é uma redução de homicídios redução de roubos redução de ocorrências de uma maneira geral então a gente pode entender isso como um ponto positivo do colegiado de segurança pública eu conversei com alguns deles durante esse período todos elogiam muito esse modelo porque eles também tem mais autonomia para colocar suas práticas eles entendem a corporação eles entendem de segurança pública então eles conseguem se colocar de maneira mais autônoma independente conseguem desempenhar um trabalho de segurança pública mais importante politicamente dá para a gente entender de outras formas um comando da polícia militar se autogestionando da polícia civil se autogestionando pode ter algumas explicações políticas diferentes do que se tivesse um civil ali controlando aquelas estruturas o modelo de colegiado de segurança pública ele é interessante pela gestão de cada um mas esse rodízio de presidentes do conselho não me pareceu muito esperto porque um ano é um outro ano é outro daí quando um se acostuma a falar com a imprensa já é o outro no caso da audiência pública por exemplo foi o comandante Charles mas ele não tinha resposta da polícia militar porque ele cuidou do bombeiro então o presidente do colegiado ele faz um papel burocrático mas ele não consegue fazer um papel político entende que na política precisa de um porta-voz precisa de alguém que fale da segurança pública que saiba atender a imprensa que consiga conversar com o deputado e consiga fazer o papel político que a Secretaria de Segurança precisa fazer quem está lá na chefeira de segurança pública não está na rua com o atento crime não está analisando dado criamente você precisa ter esse papel de diálogo tanto é que está sendo questionado politicamente se você tivesse reunido os deputados antes conversado com eles falado esse é o critério vamos fazer isso não teria esse questionamento porque do ponto de vista político uma audiência pública que chama um secretário para questionar ele sobre algo é algo que politicamente é uma fraqueza para o governo do estado então politicamente eu entendo como fraco na questão da segurança os índices são positivos acho que precisa um pouco mais de tempo e de maturidade para a gente entender os reais efeitos que esse conselho superior causa na segurança mas por enquanto são bons efeitos bons momentos positivos eu concordo contigo viu Muricy nesse aspecto que tu colocas pontuaste muito bem sobre a questão política realmente esse rodízio ele tende a ser prejudicial primeiro pela comunicação com a própria sociedade depois pelo conhecimento muito específico que uma pessoa tem liderando por exemplo bombeiro outra liderando a polícia civil outra polícia militar ele tem um conhecimento muito específico do segmento dele não domina todos os segmentos e nem sempre a área técnica tem as melhores respostas para a sociedade talvez ela saiba operacionalizar muito bem o que precisa ser feito mas a comunicação feita talvez por alguém com uma habilidade política e não se entende política da maneira ruim se entende de uma maneira bonita aquela que todo mundo espera e a questão do colegiado também tem um outro aspecto que é a cultural eu creio que ela foi um embrião e ela é um embrião e eu espero que ela continue para a gente romper as barreiras ideológicas que permeiam as relações entre os bombeiros entre a polícia militar e entre a polícia civil e o próprio IGP porque a briga entre eles é que cada um quer se botar no trabalho do outro então há essas disputas todas que acabam lesando de certa maneira o trabalho e prejudicando o andamento das respostas à própria sociedade então em síntese é muito positivo o intuito de criar um colegiado desta forma porém nós temos que melhorar esse aspecto mais de político de gestão e de comunicação com a própria sociedade porque se perguntar para a maioria das pessoas ou até mesmo para os colegas de imprensa muitas vezes eles não sabem quem comanda a segurança pública do estado é verdade nós que trabalhamos com redes nacionais de televisão ou até mesmo com portais nacionais temos dificuldade em não chamar o presidente do tal conselho superior de secretário de segurança pública porque é essa a função dele mas quando a assembleia numa sessão especial chama o coronel Charles Eduardo Vieira e ele não tem a informação que é crucial naquele momento o critério que foi adotado para distribuição de policiais a gente começa a questionar alguns pontos não estamos questionando o coronel bombeiro militar estamos questionando o sistema o agrupamento o conselho como um todo que deveria ter municiado ele com todas as informações suficientes para tratar e é um assunto muito delicado porque quem vive a segurança pública sabe que esse pêndulo de diminuição de índices de violência está muito relacionado com a ação preventiva de inteligência e muito menos na ação final depois que a gente tem que atirar em bandido na rua é que você descobre que você podia ter evitado deles terem ido para a rua aconteceu recentemente um caso aqui em Florianópolis que duas facções saíram de um morro atirando uma na outra gente ferida e no meio de uma grande avenida com um bombeiro atrás com uma ambulância de SAMU com polícia militar quer dizer nós não podemos chegar a esse ponto de ver a violência ao vivo em cores nas nossas ruas e é esse o ponto que a gente está trabalhando mas vocês teriam um modelo ideal talvez um integrante de uma das corporações que nesses quatro anos conseguisse aglutinar esse papel político tendo conhecimento técnico e tendo com o passar do tempo também o conhecimento do todo seria o melhor modelo na opinião de vocês? acho que parece necessário ter alguém para fazer essa mediação eu acho que é algo que é interessante ali nos órgãos de segurança pública são quatro órgãos grandes importantes cada um deles tem o seu comando mas precisa alguém é o que parece para que consiga mediar a força de cada um também dentro desse debate que você vai colocar alguém do IGP por exemplo sentar numa mesa com alguém da polícia militar a polícia militar é muito mais forte politicamente com recursos com importância na sociedade ela consegue fazer um jogo político jogado muito mais importante quando você olha quatro anos de mandato você divide para cada um deles um ano você pensa olha o IGP saiu ganhando a polícia saiu perdendo porque tem o seu comandante por menos tempo do que seria na sua força política a polícia militar é muito maior tem 10 mil policiais a polícia civil tem 3 mil o bombeiro tem um pouco menos e o IGP ainda um pouco menos inclusive até essa ordem algo a ser questionado por que começou com a polícia militar depois é a polícia civil e vai terminar com o IGP por que não começou com o IGP sabe essa também é uma questão importante para ser colocada na mesa eu acho que alguém para mediar não só para fazer essa intermediação das quatro corporações mas também para ter alguém perene ali para conseguir dar uma resposta dessa para os deputados é algo muito estranho que o presidente do colegiado o coronel Charles chega na assembleia e diga olha sobre isso não sei quem fez foi a polícia militar então uma decisão ele leu ele leu uma carta enviada pelo coronel Tonetti que é o comandante-geral da polícia militar onde ele tenta explicar os critérios que foram aplicados quer dizer é mais um eu não diria não diria exatamente esse termo mas é quase que uma questão de subserviência quer dizer como eu não tenho o domínio técnico daquela área eu vou me valer da informação que o meu colega que faz parte do conselho superior está me passando quando em tese o secretário ou o presidente do conselho tinha que dominar todos os assuntos pertinentes às áreas que ele atua é uma questão a ser ponderada ele deixa claro que ele não participou do processo o presidente do conselho do superior de segurança pública não participou do processo de escolha quem fez foi a própria polícia militar parece que não passou na mesa a polícia militar decidiu por ela mesma para decidir não passou pelo conselho quando o presidente do conselho não precisaria saber exatamente todos os critérios teria que ter uma resposta suficientemente plausível política importante para responder ao deputado me diga uma coisa Fabiano fazer duas perguntas para você tipo assim pinga fogo primeiro essa questão do líder que é importante em qualquer estrutura pública ou privada a figura do líder aquele que aglutina é tão importante quanto daquele que executa não tenha dúvida e depois tem um outro detalhezinho nessa situação da segurança pública em Santa Catarina o contexto desse colegiado superior ter sido implantado no governo comandado por um bombeiro da reserva militar um coronel um oficial chegou ao posto máximo de bombeiro militar em Santa Catarina isso tem alguma relação? olha eu acredito que a intenção do governador Moisés ao criar esse colegiado tenha justamente esse intuito de aproximar as instituições porém eu creio que faltou exatamente uma liderança que concatenasse todos os interesses ou pelo menos entendesse dos anseios das quatro grandes corporações então eu me faço valer da boa opinião do governador Moisés ao criar esse mecanismo de administração da segurança pública porém faltou um nome eu defendo que é um nome e nada impede de ser um parlamentar que entenda de segurança pública nada impede de ser como tivemos no passado um promotor público ou outra pessoa que tenha habilidade política também de entender um pouco esses anseios para que a gente não tenha que ficar recebendo carta para explicações técnicas ou opiniões de outras pessoas sendo lidas num ambiente importante como foi a Assembleia Legislativa durante essa audiência pública é importante a gente assinalar isso uma opinião de vocês sobre essa situação que ficou absolutamente clara durante a sessão especial da Assembleia faltou preparo com o presidente do Conselho Superior para enfrentar os deputados faltou 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 preparo sim faltou preparo porque talvez ele não imaginasse a importância que teria aquele momento mas ele ele veio nitidamente despreparado nada contra a competência do nosso comandante mas ele veio despreparado ele veio com a opinião alheia se ele tivesse que dizer é bom ou não é ele não saberia responder ou foi justo ou não foi justa essa distribuição ele não saberia responder com a opinião dele aparentemente Roberto Fabiano a gente já viu em algumas agências públicas da saúde por exemplo o secretário André aparecer aparecer a diretoria de vigilância em saúde aparecer um outro técnico responsável por outra questão pode dizer olha vai ser uma agência pública para discutir os critérios da polícia militar então vou chamar aqui o comandante vai entrar junto aqui eu vou estar mas ele vai estar também chamar uma terceira pessoa para poder explicar porque enfim é uma agência pública para explicar podia ter trazido uma outra pessoa uma simples ligação resolveria o problema até porque era feita de maneira remota era feita de maneira remota o comandante podia ter participado numa daquelas janelinhas lá o comandante escreveu uma carta então ele sabia que isso estava acontecendo ele sabia que ia ser questionado ele poderia ter ido lá para explicar bom agora a gente vai falar um pouquinho vai mudar um pouquinho a nossa chave sair de segurança pública para falar de economia e é justamente na comissão que trata desse assunto na Assembleia que uma reunião chamou a atenção para opinião dos setores produtivo e de comércio em relação ao lockdown claro que são contra mas as razões interessam mais aos catarinenses do que a gente possa imaginar a gente já volta com esse tema depois do intervalo aqui no Edição Extra até lá o Edição Extra a partir de agora discute um tema que provocou muita polêmica há um ano o lockdown em Santa Catarina e a Assembleia Legislativa não ficou de fora nesse debate importantíssimo uma reunião na Comissão de Economia debateu as perdas que Santa Catarina teve e pode ter se um novo sistema de lockdown for aplicado no Estado nós vamos acompanhar um resumo do que foi esse importante encontro que contou com representantes da FEComércio e da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina A Comissão de Economia realizou uma reunião por videoconferência que contou com a presença dos presidentes da Fiesc Mário César de Aguiar e da FEComércio Bruno Braital o objetivo foi conhecer a realidade da indústria e do comércio de bens serviços e turismo de Santa Catarina um ano após o início da pandemia de covid-19 o presidente da Federação das Indústrias do Estado relacionou uma série de ações que a entidade e as empresas colocaram em prática no último ano como respeito aos protocolos de saúde e a compra de medicamentos e equipamentos hospitalares para auxiliar o Estado outra medida foi a criação da plataforma Corona Dados com informações diárias sobre as condições de saúde de cada trabalhador e a adoção das medidas necessárias quando detectado algum caso positivo ele defendeu a decisão das autoridades de saúde pela manutenção das atividades industriais durante a pandemia desde o começo dissemos que preservar a saúde era uma prioridade mas também manter a economia ativa e dinâmica era uma segunda prioridade então nosso trabalho sempre foi em conciliar o trabalho seguro para que pudéssemos fazer com que o Estado pudesse ter continuidade do seu desenvolvimento então nós trabalhamos e fizemos todos os protocolos que foram solicitados para o setor industrial para que pudesse permanecer criamos vários mecanismos e protocolos para que nós pudéssemos manter a atividade econômica Aguiar também destacou que foi a decisão de manter a indústria funcionando que garantiu os empregos no Estado no ano passado do saldo de 142 mil empregos no Brasil Santa Catanha foi responsável por mais de 53 mil dos quais 27 mil foram nas indústrias e eu posso lhe dizer que até mês passado quando nós fizemos várias visitas a várias regiões do Estado todas as empresas praticamente que visitávamos tinham vagas abertas então o que dá essa visão de pleno emprego logicamente que a situação nesse mês mudou um pouco mas nós acreditamos que passado esse pior momento Santa Catarina retome as suas atividades Já o presidente da Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo de Santa Catarina defendeu a abertura do comércio e o socorro às empresas do setor que de acordo com ele enfrentam um grande desafio dados da entidade apontam que o comércio de equipamentos e materiais para escritório informática e comunicação registrou queda de 39,30% nos últimos 12 meses o comércio de livros jornais revistas e papelaria teve desempenho negativo de 33,40% já o setor de veículos motocicletas e peças registrou queda nas vendas de 7,8% e o setor de tecidos vestuários e calçados de 7,2% o empresário também lamentou que o setor de turismo vem sendo mais afetado com uma queda no desempenho de 33,5% sem dar sinais de recuperação segundo Bruno Breital muitos empresários usaram as linhas de crédito abertas para auxiliar quem teve que interromper as atividades e ainda não tem como quitar as parcelas desses empréstimos medidas econômicas e tributárias de caráter municipal estadual devem ser realizadas a fim de construir um ambiente de negócio otimista bem como ampliar a capacidade de fluxo de caixa e de investimento das empresas em curto prazo e em caráter emergencial medidas como redução postergação parcelamento e isenção de tributos são alternativas para ampliar o fluxo financeiro das empresas já em médio longo prazo políticas econômicas são necessárias até que os fluxos de vendas e da capacidade de funcionamento das atividades sejam restabelecidos Os deputados presentes fizeram questionamentos sobre o desempenho da indústria e comércio de março do ano passado até agora e sobre o auxílio prestado pelo governo de Santa Catarina Depois do esclarecimento de todas as dúvidas o presidente da comissão deputado Jair Mioto reforçou que o caminho para a retomada econômica é o planejamento para a vacinação de toda a população O parlamentar garantiu apoio da comissão de economia nas negociações com o governo do estado para a adoção de novas medidas de auxílio aos setores atingidos pela pandemia Estaremos conversando com o secretário de desenvolvimento econômico Luciano Buligon abordando os temas que aqui foram colocados e deixar esta comissão à disposição do setor produtivo da cadeia produtiva de todos os setores Pois é gente a gente vê a posição correta absolutamente transparente de cada setor de cada personagem de cada protagonista nessa questão não só de saúde pública mas também de manutenção de emprego e trabalho A gente ficava com a impressão há um ano de que estava vivendo dentro de um filme distópico onde as ruas estavam vazias não havia produtividade e logo depois veio a conta para pagar gente que perdeu o emprego não conseguiu se recuperar gente que teve que fechar o negócio que conseguiu erguer com muito sacrifício Hoje a posição clara da Federação das Indústrias do estado de Santa Catarina e da Fê Comércio que são duas entidades fortíssimas do nosso estado setor produtivo e o setor de varejo de que não devemos ter lockdown e aí fica a pergunta como frear o avanço da pandemia se a gente não investir no indivíduo que é o que está faltando fazer a parte dele está aí os índices de contaminação em todo o estado em crescentes absurdos Bom, o primeiro aspecto é vacinação não tem outra forma não tem outro jeito Santa Catarina imunizou cerca de 2% da sua população segundo o último relatório que tive acesso são 515 mil doses aplicadas certo? aqui para a região estão chegando as vacinas aqui para a região oeste estão chegando as vacinas mas nós precisamos mas nós precisamos acelerar esse processo se não houver vacinação não vai ter como a economia se recuperar a retração no consumo ano passado Roberto e Muricy foi de 5,3% 5,3% poderia ter sido muito pior se não houvesse o auxílio emergencial que custou nada mais e nada menos do que um estouro na dívida pública federal que já está em 5,2 trilhões de reais pode chegar até final do ano a 5,9 trilhões de reais é muito dinheiro para o pessoal ter uma noção só nos meses de janeiro e fevereiro aumentou 200 bilhões a dívida pública brasileira e nós vamos entrar agora numa nova fase desse auxílio emergencial claro que um pouco mais modesto do que os 600 reais do ano passado que foram muito importantes mas a gente percebeu inclusive com dados da própria FEComércio que esteve aí presente nessa importante discussão que o consumidor está mais pessimista que o empresário está menos otimista para teres uma ideia olha só a confiança do nosso comerciante ela teve uma queda de 5% num mês num mês 5% lá os dados são da FEComércio o consumo das famílias também tem queda desde o mês de outubro certo o que a gente vê é que está estabilizada a situação do endividamento das famílias mas o que acontece está todo mundo com medo fecha não fecha vai não vai essa situação toda essa insegurança está gerando uma discussão muito grande no setor produtivo e aí o que acontece muitas empresas estão em grandes dificuldades apesar de que em Santa Catarina um dado muito positivo Roberto Muricy o pessoal da TVA dados fresquinhos da Juscesc olha só no mês passado abriram-se 17 mil negócios e fecharam-se cerca de 5 mil então nós temos aí um saldo positivo de 12 mil novas empresas evidentemente que a grande maioria dessas empresas são microempreendedores individuais então nós temos aí dados positivos nesse aspecto mas é o que eu conversava com o próprio presidente da Juscesc que o microempreendedor individual pode ter duas leituras ou é alguém complementando o seu salário ou é alguém que perdeu o salário que vai iniciar uma nova atividade algo nesse sentido mas o lockdown em Santa Catarina nesse exato momento colocaria a banca rota o comércio do Estado não tenho dúvida alguma nós temos que agilizar a imunização esse é o meu pensamento e é esse o meu apelo inclusive às nossas lideranças aí eu fico com a pergunta aqui antes de introduzir o Muricy é a seguinte o governador esteve em Brasília e pediu um reforço de 60 mil doses de vacinas porque sabe-se lá quem foi se foram os prefeitos o próprio Ministério da Saúde que calculou errado o contingente de servidores da saúde em Santa Catarina um gestor público que comete um erro desse tamanho porque aí nós estamos falando de no mínimo 30 mil pessoas porque se a gente tem duas doses tem um reforço 60 mil doses serviria para a primeira e a segunda dose desse pessoal erraram tão feio assim ou Muricy? é quando o cobertor é curto gera uma certa crise sempre vai gerar crise se estivesse sobrando vacina esse não seria um problema colocado você vacina todo mundo faz um processo de vacinação muito grande e isso não seria um problema teria para o profissional de saúde teria para o idoso teria para pessoas com comorbidade nem começou ainda a vacinação para pessoas com comorbidade é um processo muito difícil muito complicado sobre a questão da audiência acho que é importante marcar aqui um golaço do deputado Jair Mioto colocar esse assunto em pauta trazer a comissão de economia que é uma comissão que ficou um pouco quieta no ano passado ele presidente trazendo essa comissão para ser protagonista nessa discussão que é uma comissão que tem que ser muito importante deve ser mais importante para discutir esses assuntos da retomada econômica que ainda vão ser muito pertinentes ao longo de 2021 porque como dizia o Fabiano dizia muito bem a confiança ela vinha numa crescente junto com a retomada econômica e quando Santa Catarina é afetada com essa questão da variante P1 recrudece a pandemia então o empresário também sente isso sente que tem mais pessoas estão sentindo a doença está ativa então ele sabe que a coisa fica pior e hoje a gente está vivendo esse momento então a gente tem que continuar pensando em alternativas para recuperar e manter a economia você tem que manter essa discussão perenemente porque cada solução vai depender um pouco do cenário hoje a gente tem um cenário de muita contaminação por causa de uma variante então você tem que discutir isso agora nessa solução trazer isso à pauta e aí é muito importante a presença da Fiesc da FEComércio talvez fosse necessário também ali a presença de outros membros do COFEM tem outras federações ali é muito importante FCDL tem outras federações ali o próprio SEBRAE isso é muito importante também para entrar nessa discussão mas falando da Fiesc e da FEComércio que estiveram presentes são duas entidades que representam os empresários mas que fizeram o dever de casa de conversar com epidemiologistas com técnicos em saúde entender como a transmissão do vírus acontecia para saber como orientar os seus empresários a fazerem com que o vírus não entrasse nesses locais de trabalho fazer um ambiente de trabalho seguro fizeram o dever de casa eles estudaram essa questão e prepararam formaram discutiram isso ao longo do ano passado apresentando alternativas dizer olha nós vamos tornar a indústria um lugar mais seguro nós vamos tornar o comércio um lugar mais seguro para quando chegar uma crise como essa não precisar fazer o lockdown e como disse o presidente Mário Aguiar da Fiesc o local de trabalho é seguro a pesquisa que eles fizeram é de que você não tem grandes contaminações no ambiente de trabalho e que no ambiente de trabalho ele é totalmente regrado ele é cheio de fiscalização imagina a Federação das Indústrias compõe também frigoríficos setor de alimentos que é fiscalizado diariamente pelos órgãos rigorosamente rigorosamente exatamente e o comércio é fiscalizado pelos próprios consumidores que circulam ali então você vê um comércio você entra você interage você fala olha aquele ali está cumprindo aquele não está cumprindo quando você entra em uma loja você vê uma pessoa um atendente sem máscara não vou entrar nessa loja o próprio consumidor ele é um fiscal desses setores então o ambiente econômico das empresas ele tem sido mais seguro e as empresas tem ajudado também o poder público a combater o vírus tem outros problemas que precisam ser resolvidos mais caso a caso é uma coisa que o presidente Bruno Brait da Fê Comércio deixou claro a crise tem atingido os setores de forma diferente tem setores que tem sentido mais tem setores que tem sentido menos agora a situação ainda é crítica para setores como evento turismo você precisa ainda discutir agora soluções de desiguais para os desiguais vocês acreditam que só me permitam uma colocação Fabiano vocês acreditam que se esses setores mais atingidos tanto na indústria e falamos de todos os portes aqui do pequeno do micro empreendedor individual até o grande empresário e também os setores mais afetados na área de turismo na área de diversão entretenimento poderiam ter um aporte financeiro do governo do estado ou de outra estrutura um fundo especial que lhes protegesse nesse momento de maré contrária não tenho dúvida olha vamos falar por exemplo do ambiente musical vai ter muitas bandas muitos conjuntos que não vão voltar a sua atividade vai ter muitos promotores de eventos que não vão mais voltar a sua atividade já temos por exemplo profissionais que atuavam somente para eventos que hoje mudaram totalmente de negócio porque não se vislumbra num curtíssimo prazo a abertura da possibilidade de promover aglomerações e nós já descobrimos a duras penas que é a aglomeração o grande problema e essa aglomeração não está lá no ambiente econômico na loja não está lá no supermercado pelo menos nos pequenos municípios a aglomeração está efetivamente no encontro casual entre as pessoas mas nós precisamos sim de um aporte especial para esse segmento que esse segmento sim foi duramente abatido pela crise agora o desafio é da onde vai vir esse dinheiro da onde que vai vir esse recurso você acabou de fazer um relato dos bilhões e trilhões que o governo do estado do governo federal me perdoe teve que investir para reduzir a falta de recursos o empobrecimento da população sem dúvida Roberto e aqui no estado desculpa lhe cortar brutamente aqui no estado nós temos nós temos aí só uma sobra de caixa de aproximadamente 3 bilhões e que cerca de 1.8 poderia ser usado livremente pelo estado para alguma finalidade isso é muito verdadeiro a dívida pública do estado de Santa Catarina está baixando nós temos cerca de 19 bilhões que é mais ou menos a dívida pública do estado a folha de pagamentos está em cerca de 50% está aí no relatório do último quadrimestre então ou seja nós temos um governo do estado fazendo o dever de casa na questão econômica e eu creio que sim que também deveria haver uma atenção importante do estado para com essas categorias de uma maneira organizada de uma maneira realmente justa não é sair dando dinheiro para todo mundo como aconteceu com os 600 reais que teve muita gente que não precisava daquele valor e estava pegando aquele valor e tirando de outras pessoas que efetivamente precisavam daquele valor para sobreviver mas serão pegos agora pelo leão do imposto de renda quem comprovadamente não tinha direito ou quem abusou na dose vai ter que se ver com o leão do imposto de renda e esse aí dá uma patada dá uma unhada terrível sem dúvida alguma que bom que ainda tem esse argumento para a gente encerrar pessoal rapidamente quais foram as lições que nós aprendemos em termos dessa relação do consumidor com o empresário durante este tempo esse tempo de pandemia que já chega a um ano depois de lockdown depois de flexibilização depois de chegada de novas variantes excelente pergunta eu acho que o principal aprendizado entre a relação de mercado consumidor e também comerciante logista empresário é a confiança a confiança e também houve um apelo local para a valorização do comércio da empresa local eu creio que isso foi um aprendizado bastante importante a gente percebeu a importância que tem esses setores locais para a economia para a manutenção dos empregos principalmente nos pequenos municípios se percebeu também que o empresário catarinense ele é comprometido também com a saúde pública ele não é desleixado com relação a tudo isso e que ele respeita sim o seu consumidor ele respeita sim a saúde do seu trabalhador porque ele sabe que além da vida ele tem que preservar o nome que a sua empresa tem no mercado o compromisso que ele tem a honrar inclusive com o próprio Estado no pagamento dos impostos olha me pareceu que foi um período também não só de muita empatia com a vida das outras pessoas das famílias etc mas também com as empresas acho que as pessoas também sentiram um pouco dessa tristeza ao passar na rua e ver uma loja fechada ver uma indústria fechada isso também dói no coração você sabe que ali está gerando emprego está gerando renda então acho que as pessoas sentiram um pouco essa questão dentro de si de ver essas empresas fechando e essa empatia ela pode ser colocada em outros setores outros canais a gente viu bastante dessa questão do delivery crescer muito ou compras pela internet muitos empresários se deslocando para esse setor online ou se não tem um site mas também por WhatsApp vende por telefone inventa uma outra forma de se relacionar com o cliente afinal as pessoas elas são as mesmas de antes você vai mudando a tecnologia você vai mudando a cabeça das pessoas para estarem em outros ambientes e se relacionarem daquelas outras maneiras Perfeito Boas avaliações realmente e mais uma prova de que hoje nesse exato momento mesmo com toda a contrariedade que existe de opiniões o lockdown seria fatal para a atividade econômica embora que a gente tenha que ter todo esse cuidado que a indústria e o comércio já tem feito eu costumo dizer que o problema hoje está da porta para fora do estabelecimento porque para dentro todo mundo se cuida o problema é aquela questão do indivíduo não respeitar o regramento o distanciamento não usar máscara se bem que agora até punição para quem não usar máscara em ambiente fechado existe né quer dizer multa finalmente né uma coerção que toca no bolso muito obrigado Muricy Balbinotti da Adjore muito obrigado um estreante Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste FM lá de Pinhalzinho no Oeste Catarinense pela participação que abrilhantou o programa de hoje e nós ficamos por aqui com edição extra até uma próxima oportunidade até lá Música 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 Música